Uma dica, então. O canal chama Dicas para Violinistas, né? O meu. Então, dá uma dica pro pessoal pra tocar bem na igreja. Quando o pessoal fala, dá uma dica aí, eu falo assim, escuta quem tá cantando. E só vai junto, não queira... Não, mas tá devagar, não, mas tá lento, não, mas tá isso, não, mas tá aquilo, não, mas... Eu falo, escuta e toca junto com o que você tá escutando. Que dica que você teria? Olha, eu sempre digo o seguinte, o feijão com arroz é a melhor comida que tem. Se você fizer o feijão com arroz, resolve tudo. O básico. O básico. Então, primeiro, se você tá sozinho, tudo bem, é uma coisa. Se você tem um grupo, você tem que fazer parte do grupo. Você não pode se destacar nesse grupo. Então, procure sempre tocar junto com o grupo. Nem mais, nem menos. Porque se você tocar de menos, vai faltar. O grupo vai sentir a sua falta, porque às vezes depende de você e você não está presente. Se você tocar demais também, você vai aparecer mais que os outros, vai destacar e os outros perdem a importância. Então, você tem que pensar que você está num conjunto e tocar junto. Não é ser diferente. É ser igual. Procurar ser mais igual. Com relação ao andamento, essa questão de igreja, de cantar e... Se você ver que a maioria está indo para um lado, não adianta você querer puxar para o outro lado. Tem que seguir a maioria. A orquestra, não tem como... Eu não sei que é uma orquestra grande, que ela consegue, a Irmandade consegue ouvir. Aí tudo bem, a Irmandade vai junto. Mas se você ver que a orquestra é pequena, a Irmandade está passando por cima. Porque eles cantam, às vezes você pega um lugar que a Irmandade canta mesmo. E já o posicionamento não ajuda. Não ajuda, porque se está atrás, na frente, ninguém ouve. Se está atrás e dos lados e... Então, você tem que fazer, seguir o que está lá. É um dia. É um dia. Pensa assim, sempre assim. É só hoje. Vamos seguir. É só hoje. Se outro dia responder, é só hoje. Entendeu? O encarregado vai entender essa questão. E se ele quiser que seja mais rápido, ele vai fazer o ensaio. Ele vai pedir para o cooperador para poder ir para a Irmandade ouvir mais a orquestra. Então, o encarregado tem a função dele é ouvir o que está acontecendo. Saber o... Fazer o diagnóstico. E com o diagnóstico que ele tem em mãos, saber o que fazer com a orquestra para preparar para a Irmandade. Então, se a Irmandade aqui não está dando conta, está ficando para trás, por exemplo, bom, então ele pode ter a oportunidade de chegar no cooperador e falar, ô, ancião, está acontecendo isso, 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 isso. Podemos fazer algum trabalho em relação a isso? Fazer isso, ótimo. Entendeu? Então, isso deixa na mão dele, mas enquanto não está, você não vai resolver sozinho o problema. Não adianta você querer puxar. Não adianta. Querer tocar na frente. E tem sempre, né? Tem, tem. E mesmo na orquestra, às vezes tem alguém que quer resolver o problema sozinho. Não adianta, você tem que ir com o grupo. Você não vai resolver o problema sozinho. Você vai sofrer. É carregar pedra. É. De graça. E eu acho que essa experiência de ir para um grupo, às vezes não profissional, mas de tocar num outro grupo, assim, com profissionais, eu acho que poderia ajudar também. Sim. Né? Porque, por exemplo, se o cara fosse tocar numa orquestrinha mesmo, vamos por, numa orquestrinha lá do meu estúdio, se ele vai lá participar, ele vai logo entender que ele não pode tocar uma oitava acima, porque ele está lendo, que ele não pode querer tocar forte para o violino dele aparecer mais. Mas, não, que ele tem que ir todo mundo, todos os primeiros violinos, tem que estar juntinho, no mesmo time. Rapidamente ele ia começar a perceber isso daí, né? Que eu acho que é o que falta. Isso é uma coisa que eu cobro muito nos ensaios. Por exemplo, cordas. Na maioria das vezes, as cordas estão em menor número. Na grande maioria das vezes, as cordas estão em menor número. Ou os outros que estão em menor número. Número muito grande. Aí que eu falo, pessoal, o seguinte, vocês estão aqui se enfraquecendo cada vez mais. Por quê? Um quer tocar mais forte. O outro quer tocar mais rápido. O outro quer fazer o oitavado. O outro está fazendo grave. Vocês são um naipe de uma pessoa só. Tudo separado. Não pode ser... Olha para trás. Veja quantas pessoas tem contra vocês. Se vocês não se unirem e formarem um forte, vocês vão sumir. Por que a orquestra tem dez primeiros violinos, dez segundos violinos e tem um trombone, no máximo três trombones? Porque um trombone é suficiente para matar os dez violinos. Então, a gente tem que se unir. Buscar união para que tenha força. Então, não adianta nada. Ah, vou tocar agudo aqui para resolver. Você não vai resolver. Seu som vai ficar aí perdido sozinho. Ah, mas eu vou tocar... Não, soma. Quero todo mundo tocando igual. Todos vocês estão aqui tocando o mesmo som, mesma afinação, mesma região do arco, mesma região da extensão. Todo mundo tocando igual. Aí você começa a fazer um trabalho. Assim, o pessoal começa a perceber. Entendeu? E aí, fala assim, bom, agora nós vamos fazer o seguinte. Dentro desse grupo que nós temos aqui, para não perder a qualidade, dois ou três somente faz oitavado. Às vezes tem um grupo de doze. Dois ou três só. Mais uma oitava. Mas, olha, tem que ser gente que tenha capacidade de tocar afinado na oitava. Porque se tocar desafinado, você vai acabar com o grupo inteiro. Então, tem que ter certeza do que você está fazendo. Então, vem os três que eu quero agora, tem que ser tocando os melhores, tá? Aí entra alguém... Ó, já entrou alguém diferente. Vamos redistribuir ou melhorar a afinação. Ou som... Tem que soar um só no agudo também. Não pode ter vários agudos. É um só. Aí você começa a equalizar. No começo, aquilo que eu falei, chegou o chato. Mas depois de um certo tempo, o pessoal percebe o resultado que dá, já começa a melhorar. Fala, opa, nossa, tem uma coisa diferente aí. Eleva o nível de consciência. O próprio músico que está ali, às vezes, no começo, ele começa a ficar assim, né? E aí ele percebe que está dando uma diferençazinha. Fala, opa, espera aí. Vamos juntar. Então, tem que ter essa consciência. A gente tem que chamar essas pessoas para a consciência deles. Entender como deve ser feito. Por que que tem esse número de pessoas? Não é para tocar cada um de um jeito. Cada um é para somar. E quando você... Aí eu explico para isso. Quando você não afina a orquestra, o som está diferente. O que acontece? Eles chocam entre si e ele morre aqui. Você toca aqui, mas é tanto choque que ele não... Não propaga. Não se junta. E se um está aparecendo ou o outro, ou está desafinado ou você está tocando muito mais forte. E aí a gente consegue... Quando está desafinado, aparece. Exatamente. Aparece mais. É. Aí eu falo, você cria um choque, a onda perde força. Ela cai. Não projeta. Então, a gente tem que pensar na projeção. Quanto mais afinado tiver, quanto mais juntos a gente tiver, mais força vocês vão ter. Independente de tocar forte ou fraco. Eu já falei para o pessoal, tem orquestra. Que os caras indicam o tipo do instrumento que você tem que comprar. Falando, olha, o instrumento, o violino aqui tem que ser assim, assim, assim. O som mais assado, o som mais... A mesma coisa nos sopros. Porque senão um tem um tipo de... É. Você pega uma orquestra profissional, geralmente o Snipe você vai ver. As mesmas modelos, a mesma marca, o mesmo modelo. Às vezes, a não ser que a voz do cara seja diferente. Aí ele tem um instrumento um pouquinho diferente para atender aquela situação. Mas da mesma marca. Você vê? Entendeu? Então, por exemplo, teve uma época que Chicago, todo mundo tocava com a mesma marca, metaleira. Para... Para ter o som igual a todo mundo. Chegaram a um... É isso o negócio. Eu falo, nas maiores e melhores orquestras, está todo mundo querendo não aparecer. E aí chega um camarada e ele quebra mais que todo mundo. E quebra o cavalete, deixa o cavalete do tempo. Nossa, meu Deus do céu. Dá até arrepio. Meu Deus do céu.